Muito bem, já estamos aqui na cidade de Santa Helena, no estádio Lombatão, expectativa muito grande para a chegada do governador Carlos Marandão, aonde vai entregar hoje o restaurante popular em Santa Helena e também assinar a ordem de serviço de 5 km de asfalto. Por aqui já muitos pré-candidatos, pré-candidato segundo aqui presente, já que algumas autoridades também a nível de estado também estão aqui presentes. Aqui o doutor Penaldo Jorge, que é da articulação do estado, está até porque hoje... Doutor Penaldo, no momento, o importante da entrega do restaurante popular mais 5 km de asfalto para Santa Helena é o governo trabalhando. É um momento muito importante para o município de Santa Helena, para a região como um todo. O restaurante popular é um benefício de caráter social extremamente importante para a população e aquela parcela que realmente precisa, porque é um diferencial muito grande. Você se alimentar, fazer uma refeição com um real, é uma coisa de cunho social muito importante. E a gente sabe que a fome, infelizmente, ainda existe em grande parte da população. Então, é um benefício social de caráter muito importante. E a pavimentação asfalto faz parte da vida das cidades. É um melhoramento urbano, qualidade de vida, qualidade de saúde, porque você tira uma série de intempéries que nesse período do inverno ou no verão, ele acaba se concretizando. Então, parabéns ao governo do estado e à equipe de Santa Helena pelo recebimento de coisas tão importantes para a cidade. Nós estamos felizes de ver a comunidade aqui, juntamente com o prefeito, alguns políticos, o ex-prefeito de Pinheiro, Filuca Mendes, o candidato a prefeito segundo, está aqui com a gente, o deputado Júlio Mendonça e várias outras autoridades, o presidente da Câmara, Marcelo Marques, sempre presente, sempre ajudando a nossa administração. E a gente fica feliz de ver cada vez mais o município de Santa Helena crescendo. E principalmente quando você tem um governador amigo, é de superimportância, né? Essa amizade que a gente tem com o governo do estado, assim como a gente tem com o governo federal. Bom, e a gente continua aqui, por aqui já algumas autoridades a nível estadual, o deputado estadual Júlio Mendonça está aqui com a gente aqui. Deputado, uma honra hoje estar em Santa Helena, né? Cidade maravilhosa, onde o governador daqui a pouco vai estar chegando para entregar dois benefícios importantes. Comida barata, uma pessoa de baixa renda, o restaurante popular e 5 quilômetros de asfalto para a cidade. É importante, são duas ações significativas. Uma é na área da estrutura, que é justamente o asfalto para a trafegabilidade para Santa Helena, é muito importante. E outra é no combate à insegurança alimentar. O restaurante popular é um equipamento de inclusão social. E por isso eu fico muito feliz em poder estar aqui com o povo de Santa Helena, nosso irmão, nosso querido Joãozinho, todas as pessoas que estão aqui conosco, né? Luiz Lobato e isso, fazendo essa frente em prol do bem. Rapaz, é uma obra muito importante, principalmente o restaurante popular, né? Que nós sabemos a carência da nossa população, do povo de Santa Helena, né? Então, com esse restaurante popular, tenho certeza que vai resolver a situação de muitas pessoas. E a situação da pavimentação asfáltica será muito bom para aquele povo tirar o povo da poeira. Bom, continuamos aqui no estádio Futebol Lobatão. Está aqui comigo o ex-prefeito, Piero Filuca, conversando aqui com o deputado. Prefeito, está em Santa Helena hoje, né? Um marco importante. Santa Helena vai receber dois benefícios importantes. Restaurante popular, comida barata para pessoa de baixa renda, além também de cinco quilômetros de asfalto. Bom, eu sou testemunha da importância de um restaurante popular, porque eu criei em Pinheiro, há dez anos atrás, a gente fez um restaurante popular do município. E isso é uma coisa que parece demagogia, uma coisa de dar. Eu te digo assim, eu tenho os operários, aqueles operários que trabalham na obra, ficam na obra, vão no restaurante com um real almoço. Às vezes, se eles acham comer pouco, eles voltam para a fila de novo, mais um real. Quer dizer, com dois reais, eles comem de sobra. E é impactante isso. Parabéns, Santa Helena, em receber o Zé Zildo, o Joãozinho, que vai administrar aqui. E esses cinco quilômetros de asfalto é a cereja do bolo, né? O que o povo gosta de ver é o asfalto. A saúde, agora mesmo eu estou saindo aqui do posto de saúde, minha filha é médica aqui. Tem lá mais de 40 pessoas consultando uma especialidade de psiquiatria. Então a gente vê que... Eu digo uma frase, a gente é feliz pela vida que a gente leva, quando a gente faz no meio familiar, as coisas dão certo, a gente fica feliz. Mas a gente fica muito mais feliz quando a gente consegue fazer alguém feliz. E o papel de um bom político é fazer o povo feliz. Por isso que eu acredito que Santa Helena está no rumo certo. Pois é, muito bem. Continuamos aqui no Estádio Futebol Lobatão. Estou aqui com o doutor João, filho de Santa Helena, grande médico, ex-diretor do Hospital Macro Regional. Doutor João, é sempre bom estar em Santa Helena. E hoje Santa Helena recebendo dois benefícios importantes. Restaurante popular e cinco quilômetros de asfalto. A gente aqui hoje, na expectativa, esperando o governador. É muito importante a gente ficar feliz, porque a gente vê a necessidade do nosso município. A gente está recebendo benefícios do Estado. A gente sabe hoje que o Estado é um grande parceiro aqui do município, sempre ajudando. O governador Brandão é uma pessoa muito amiga e sempre está trazendo benefícios da cidade. Então, chegando com esses dois benefícios, a população de Santa Helena vai ganhar muito com isso. Está de parabéns aí, todo o empenho da gestão municipal, o empenho também do Joãozinho Pavão em esse grande evento. Bom, e acaba de chegar aqui em Santa Helena o governador Carlos Brandão, a aeronave que traz o governador para essa solenidade de hoje, a entrega aí do restaurante popular e também de cinco quilômetros de asfalto. Bom, e acaba de chegar aqui o governador Carlos Brandão, sendo ovacionado aqui com o prefeito Zé Zildo Almeida. Está aqui o secretário de Assuntos Municipalistas, Orleães Brandão, também aqui na cidade de Santa Helena, hoje, para a entrega desse benefício. Estou aqui com o secretário de Recuações Políticas, Orleães Brandão. Momento ímpar para Santa Helena. Isso aí, governador Carlos Brandão, que tem ampliado muito nossa rede de segurança alimentar, ampliado os restaurantes populares em todo o Maranhão. Então, dessa vez, chega a Santa Helena. Vamos levar o restaurante popular a todos os 217 municípios, trazendo aqui também ordem de serviço de mais de cinco quilômetros de asfalto. Então, o governador Carlos Brandão trabalhando por todo o Maranhão, trabalhando aqui também pela cidade de Santa Helena. Grande parceiro, o Zé Zildo, o prefeito Zé Zildo, sempre vem pedindo as demandas para o governador Carlos Brandão e, através dessas parcerias, a gente consegue chegar às obras. Então, o governador, com a parceria com o nosso prefeito Zé Zildo, com o Joãozinho Pavão, trazendo os benefícios para a cidade de Santa Helena. E, ali, nos restaurantes populares, a gente tem duas cozinhas comunitárias. Então, nós temos cinco e sete quilômetros de maranhão. Minha, é bom demais, minha filha. E, hoje, o governador também entrega... E, tá feliz aí? Oi, o governador Brandão chega agora aqui, sendo ovacionado pela população aqui no local da solenidade. O governador Brandão, em Santa Helena, hoje entregando o restaurante popular. E, também, entregando cinco quilômetros de asfalto. E, também, o secretário de assuntos municipalista, Orleães Brandão. São cinco quilômetros de asfalto para beneficiar ruas e avenidas aqui da cidade de Santa Helena. Esse é o governo do Maranhão, trabalhando para todos. E, tá feliz, faz barulho aí! Estou aqui com o Aparício Bandeira, secretário de infraestrutura. Aparício Santa Helena é muito grato pelo seu trabalho, o bairro Boa Esperança. Aquele povo vivia sempre em uma dificuldade muito grande de alagamentos. E o senhor fez um feito, através do governador Brandão, para a nossa cidade. É um prazer grande estar aqui em Santa Helena, terra do meu amigo Pavão. Nós somos amigos de longas datas, de dezenas de anos. Acompanhei a trajetória dele. Quando ele, em 1976, ainda é muito jovem, se elegeu prefeito daqui com o slogan. Volta em Pavão, advogado do povo. Pavão, naquele tempo, fazia direito. Antes de se formar, já foi prefeito daqui, depois foi deputado. Hoje, já desde o ano de 2000, que é conselheiro. Portanto, é um prazer aqui visitar a cidade do meu amigo. Um prazer também em ter ajudado o bairro Boa Esperança, com o serviço de drenagem pedido pelo prefeito Zé Zildo. E aqui nós hoje estamos lançando 5 quilômetros de asfalto, inaugurando o restaurante popular e muito mais serviços que Santa Helena merece muito mais. Benefícios dois importantes, né? Muito importante. O item restaurante popular é o item mais bem avaliado na nossa pesquisa. E por isso estamos expandindo. Também garantir a segurança alimentar para as pessoas mais humildes. Eu fico feliz quando eu faço a pesquisa e sei que é o item mais bem avaliado. Já fizemos, recebi com 100, já são 76. Vou chegar a 100 até o final do ano. E até fevereiro, março, ano que vem eu tenho em todos os municípios. Brandão, o devente está sendo cumprido. Com certeza. Estamos trabalhando demais. Obra só aqui. Inauguramos o IEMA, inauguramos o PROCON. Vamos inaugurar agora o Colégio Militar. E lançamos hoje mais 5 quilômetros de asfalto para melhorar a cidade. Muito obrigado, Brandão. Abraço. Muito bem. Então a gente adentra aqui, agora no restaurante popular. Governador Carlos Brandão sendo ovacionado pela população. E o cheiro está bom, né, Jesainas? A gente vai mostrar aqui agora. Olha só, Jesainas. Aqui, ó. Então está tudo pronto agora. Restaurante popular. O governador Carlos Brandão inaugura, de fato, o restaurante popular. Aqui na cidade de Santa Helena. Muito bom. Suco aqui, ó. Muito bem. E aqui a gente encerra o nosso trabalho. Com esse esforço do prefeito Zazio da Almeida, do vice Josim Pavão, juntamente ao governo do estado, está sendo entregue o restaurante popular para a população de Santa Helena. Quem está comigo é a Jesainas. Quem está comigo é a Jesainas.